Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre beleza americana. Opa! Então, o que eu posso falar de beleza americana? Foi um dos meus filmes favoritos por muito tempo. E depois eu comecei a ver Lolita e me apaixonei também. E o que eu posso dizer é que agora tem o Kevin Spacey no filme, que está sendo acusado de vários... abusos, né? Sexuais e atentados de abuso, um monte de coisa. Todo mundo está sabendo. E esse filme acontece o seguinte. Lester Burnham é um cara derrotado na crise da meia-idade. E ele não está mais afim. Ele está muito chateado, o emprego é chato, a mulher é chata, a filha não dá bola para ele, não dá bola para a filha também. E a vida dele é pacata e chata. E daí tem um desenrolar e coisa e tal, e querem mandar ele para a rua, no emprego. Só que daí ele tem a ideia de chantagear a empresa. E com isso ele ganha uma nota por ter chantageado e coisa e tal, e fica só em casa numa boa. E a Jane, filha dele, tem uma apresentação no colégio, que ela ia se apresentar, que ela era líder de torcida. E ele vê a amiga da Jane, Angela. Ele fica totalmente apaixonado, instantaneamente. Ele fica vidrado. Até se vocês procurarem aí vídeos no ginásio, é bem engraçado. E a trilha sonora desse filme é muito bom. Ele foi vencedor de cinco Oscars, incluindo o melhor filme. E ele é do diretor do Zé 17. Então, né? E tem várias referências também. Então, ele não sabia que era a melhor amiga da filha dele, a Angela. Porém, a filha dele apresenta para ele, e ele fica totalmente abobalhado, não sabe nem como agir com a guria. Ah, e para quem tiver curiosidade, o nome Beleza Americana é por causa que são rosas vermelhas que aparecem durante o filme inteiro. E no desenrolar do filme, a guria também nota que ele está querendo ela. E fica dando em cima, fica dando em cima. E ele começa a mudar de vida. Ele quer ficar fitness e quer se dedicar a tentar ficar com a guria. E ele não está nem aí para a mulher dele. Enquanto isso, a mulher dele está dando em cima do maior cara que tem no imobiliário lá, porque ela também trabalha no imobiliário. E daí, eles começam a ter um caso. E o Lester começa numa jornada de tentar conquistar a guria. E no final, o que acontece? Mais spoiler. Acontece que a Jane começa a namorar o filho do vizinho. Que é muito rígido, o coronel. E então, a gente descobre no desenrolar do filme que o vizinho, o pai do Buri, é gay e enrustido. E ele tem ódio de gays que são assumidos. E ele pensa que o vizinho, o Kevin Spacey, é gay. Então, ele pensa assim, bá, vou, né? E daí, ele dá um beijo no Kevin Spacey. E faz assim, ué, como assim, né? Não é disso que eu gosto, ele falou. E o cara fica totalmente sem chão, não sabe o que fazer e volta pra casa dele. E nesse entremeio, a Angela briga com a Jane e desce e vai pra sala. E o Lester, que é o Kevin Spacey, tá ali, por ali. E então, ele começa a beijar ela e os dois quase têm relações. Só que daí, ela diz que é virgem. E daí, ele não quis. Ele ficou com receio e não quis. E daí, os dois começaram a conversar. E ele viu que era uma baita bobagem dele, que ele tava meio alucinado. Que ele não tava, né? Juiz perfeito. Então, tá tudo numa boa. E ele conversa com a Angela, como se fossem amigos. E daí, ele pega um retrato da família e fica olhando. Nossa, não tem coisa mais bonita. E um cara chega por trás e dá um tiro na cabeça dele. E quem é que chega por trás? No final, a gente descobre que foi o vizinho rustido. É bem chocante no final. Quando a gente descobre, ele bota a arma lá. Bem chocante mesmo. E daí, a mulher dele cai em si também. E vê que tava traindo o marido. E porque ele descobre a traição. E daí, nem dá bola. Porque ninguém tá mais querendo saber da mulher, né? A filha dele vê. Todo mundo vê. E todo mundo chora muito. Mas, eu sei que meus resumos são bem breves. Mas também não ficam chatos e monótonos, né? Que é a mesma coisa. Mas, então, fiquem com a dica. Olhem esse filme maravilhoso, icônico, que vocês vão gostar. Beijos!